O acidente aconteceu na noite de domingo no cruzamento da rua Dusalina Milani com a rua João Arrigo, no bairro Jardim Odorado, na cidade de Vilhena. De acordo com as informações, o condutor da motocicleta Honda Titã seguia pela avenida Dusalina Milani, sentido BR, quando, ao chegar no cruzamento com a rua João Arrigo, colidiu com um carro no qual o motorista trafegava sentido a avenida Jossato, BR-174. Porém, após o acidente, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. No impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros até o Hospital Regional de Vilhena.